Selene recebeu uma carta de Leonard. Nessa carta dizia que Leonard voltaria em breve e que tentaria conquistar o coração de Selene novamente. Selene, sem saber o que fazer, pensava e tentava seguir o conselho de sua mãe dizendo que não poderia deixar ser enganada novamente por Leonard. O que será que Selene vai fazer quando Leonard chegar? Hello, kawaii! Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de The Sims 4 Vampiros! Sim, estamos aqui. A nossa querida Selene trocou de roupa hoje, fez um novo penteado no cabelo. Ela tá se sentindo bem, tá se sentindo diferente e ela ficou muito abalada com esta carta do Leonard. E ela não sabe o que ela vai fazer porque ao mesmo tempo que ela se sente muito abalada por ele estar querendo voltar com ela, Ela ainda se sente meio que assim... seduzida por ele. Bom, vamos continuar jogando aqui, vamos ver o que vai acontecer. Nosso querido Jasper está na escola, daqui a pouco ele chega e a Selene tem que conseguir logo aumentar o nível dela aqui de poder. Ela vai ser grande-mestra. Ela vai ser grande-mestra. Beleza, a gente pode aumentar isso depois. Eu queria muito casar a Selene com o Caleb. Então, vamos colher aqui primeiro e vamos começar a planejar um casamento. Um casamentoso. Pode ser aqui mesmo na nossa propriedade, não tem problema, mas vamos fazer uma coisa bonitinha, né? Ô meu Deus! As minhas plantinhas estão morrendo. Minhas plantinhas... rega as plantinhas, rega todas. Coitada das plantinhas. Isso, rega essa. Rega essa. Essas aqui, as que estão mal, né? Tadinhas. Rega essa aí também. A Selene vai ganhar até o nível de jardinagem com isso. Gracinha. Bom, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Aqui atrás tem um bom lugar para fazer um casamento. Vocês não acham? Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver. Grade. Tirar grade. Aqui é ar livre. Eu acho que é aqui, né? Eu acho que é aqui. Não, não é aqui. É aqui. Não, também não é aqui. Eu creio que seja aqui agora. Bom, olha o que parece aqui. Aqui temos os arcos de casamento. Ou não. Ou eu passei. Ai, ai. Deixa eu ver se é aqui. Aqui, achei. Ótimo. Temos os arcos de casamento aqui. Eu quero esse mais pomposo. Com essas flores vermelhas. Essas flores vermelhas. Devia ter um arco de casamento mais escuro, né? Vamos lá. Aqui. Pronto. Agora sim. Ótimo. Ó. Que bonito. Vai ficar aqui. Eu espero que não bugue ninguém. Vamos colocar aqui mais umas cadeirinhas só para o pessoal sentar, se eles quiserem. Eles nunca sentam, sabe? Mas a gente coloca, né? É o que eles querem. Vou colocar duas cadeirinhas aqui, pelo menos. Uma. Duas. Duas cadeirinhas? Vamos ver como é que está o espaço aqui. Ah, o espaço aqui está bom. Vou pôr elas mais para frente. Beleza. Será que cabe mais uma? Cabe mais duas. O que mais que a gente precisa ter? Precisa de um bar, né? Precisa de um bolo. Deixa eu ver. Um barzinho. Deixa eu ver aqui. Ah, é. Pode ser qualquer um mesmo. Mais simplesinho. Aqui, ó. Aqui temos um barzinho. Eu creio que só. Ela já está noiva do Caleb. Então, a gente só consegue planejar eventos sociais. Casamento. Casamento. Isso aí. Vamos lá. Essa é a casa. Casamento. Custa mil. A gente vai... Tem os noivos, né? A gente pode contratar um provetor. A gente pode contratar um mixólogo. Por isso que pediu o bar. E um musicista. Então, a gente vai precisar também de um microfone ou um piano. Eu acho mais barato comprar o microfone. O Jasper. O pessoalzinho aqui. Alphorn. O horn está todo esquisito. Mas eu não vou convidar muita gente, não. Porque senão vai ficar lotado aqui. Ué. Calma. Ele meio que deselecionou os negócios aqui. Pronto. Vamos convidar esse povo aqui. Vai ser no... Na residência mesmo. Aqui. Sim. Pode vir, Jasper. Vamos comprar o microfone. Um microfonezinho aqui pra eles. Ah. Onde que fica o microfone? Acho que é aqui, né? Aqui. Beleza. Não vai fazer muita diferença não. Mas é bom ter o microfone aí. Já que a gente contratou um musicista. Objetivo principal é se casar. Oh. Meu Deus. Que bonitinha. Ela vai se casar de vestido branco. Que fofa. Ok. Deixar ela se casar assim, então. Cadê o pessoal? Chega aí, pessoal. Nossa. Eu fiz um casamento de vampiros a essa hora, hein? Vixe. Alarma do... Do... Kaleb chega e vai dormir. Vamos lá. Casar-se com Kaleb e Vatore. Vamos lá. Fazer esse casamento. Ó. O outro aqui tá morrendo, mano. Vixe. É melhor vocês não virem aqui fora, tá? Vixe eles se casarem. Casamento de vampiros às três horas da tarde. Super chique. Super tendência. Super novidade. Super. НАFUR! лучше! Vixe! Ah! A hora de tirar todos os amigos. Ah. Oh! T��ador! T cree que nós vamos lá. Tchau! Não me enra a dia. Ah. Tchau! Mas... Se casaram Até que enfim Nossa senhora, demorou Não tem ninguém morrendo aqui não Meu Deus, Laura Caixão Você veio aqui pra dentro agora Pelo amor de Deus, Laura Você vai morrer Eles não sentavam ali antigamente Eles não sentavam Por que agora que é vampiro Eles vão sentar Isso, a Laura se salvou Esse aqui também, ó Ele tá morrendo Pelo amor de Deus Cara, vai lá pra dentro, por favor Ximari Vai dar ruim isso aqui, hein Vai dar muito ruim Ai meu Deus Tem três sims Tem que tomar bebidas Deixar as bebidas ficarem prontas ali Meu Deus do céu O senhorzinho não vai morrer Não vai morrer, cara Será que eu consigo chamar ele? Pedir Exibir poderes Amigável Meu Deus Meu Deus Cadê? Eu tenho Tá Eu tô toda perdida Tá, eu tenho que agradecer por vir Vem cá Será que a gente chama ele e ele vem pra cá? Vamos ver Vem moço Moço, eu acho que o senhor vai morrer Não Não, ela vai lá fora falar com ele Caramba Teremos uma morte no casamento Não Não Ela tá agradecendo ele por vir Ela tá agradecendo Parabéns Você vai morrer Não Não, não, não Deixa eu beber aqui um negocinho Deixa eu beber aqui um negocinho Ela é resistente ao sol Mas ele não Ele vai morrer Mano do céu Isso aqui vai ficar muito louco Velho Não morre, cara Eu tô ficando desesperada, cara Não morre Filho de uma mãe sem pai Tá, tem que fazer os dois e se beijar Tá Cadê? Aí, ó Já era Tá vendo? Ah, morreu Morreu O que que eu falei? Ah lá, a dona morte já tava ali na porta Tô esperando Aff, Maria, cara Agora vai ficar o Eu vou ver se eu consigo pegar a lápide dele Agora vai ficar aí, ó O Dituku já assombrando a nossa casa Vampiraiada Fica lá dentro, viu? Não vai morrer, não Caraca, velho Que tragédia Não, é o casamento vampiro, né, mano Nossa senhora Oh, meu Deus O Jasper chorando O Jasper tá Nossa, ele tá muito mal Tadinho Jasper Oh, meu Deus Ele tá com fome também Eu vou pedir pra ele dormir Pronto Ah lá, dormir Jasper É... Fizeram o bolo Tem que continuar fazendo o bolo Só que Eles não podem comer o bolo Ah, que coisa, velho Por que isso? A Laura tá... Não, Laura Não vem aqui fora Não vem aqui... Nossa, Laura Cuidado Ah, já são 6 horas da tarde Daqui a pouco passa Meu Deus Que medo Olha lá, Dona Morte Gente Toma esse aqui também, ó Moça Toma esse aqui também Toma esse aqui também Ai, meu Deus Cadê, cadê, cadê? Ok, peguei Acho que eu peguei Será que eu consigo colocar no inventário? Nossa, que coisa bonita Eu consegui Eu consegui pegar a urna Eu roubei a urna Da Dona Morte Dona Morte Passei a mão Sinto muito É de vampiro, ó Nossa De vampiro é muito louca, velho Nossa Moça Você tem que pegar a primeira fatia aqui Mas Você sabe, né? Não tem como Tá Vamos fazer os noivos se beijarem Pra ver Pelo menos se a gente consegue Algumas dessas É... Essas possibilidades aqui É beijar Nossa, velho Por quê? O cara não queria sair de lá Ficou sentadinho esperando a morte Aê Bugadinha no vestido Não liguem pra isso, gente O vestido é bufante mesmo Agora tem como Pegar aqui, ó Bebidas Cozinha Ih, ela não pode comer Será que ela pode tomar água? Não sei se ela pode tomar água Eita Eu vou colocar o Jasper Não, o Jasper tá dormindo Tadinho Deixa ele dormir Pelo menos O objetivo Principal A gente conseguiu Cara Caleb Não toma essas coisas Você não pode ficar tomando essas coisas Será que ela pode tomar? Dar comida do inventário Preparar bebida Pedir bebida Será que a Dona Morte tá aqui ainda? Vou conversar com ela Até a amizade com a Dona Morte, ó Não piro Ai, ai Já pensou Beber sangue da Dona Morte Mano Que louco, mano Que ia ser A Dona Morte tá paqueradora Dona Morte Por que você tá paqueradora? Posso saber? A senhora tá querendo ter um romance? Não, não vai embora Não vai embora Não Foi embora A gente ia dar uma cantada na Dona Morte O que eu coloquei ali pra fazer? Cantada na moça Não Acabou de casar Caraca, velho Isso foi louco Este foi o casamento mais esquisito Que eu já realizei no The Sims Foi muita, muita, muita Muita louquice Pro episódio só Caraca Bom, o casamento tá na metade Ah Tomaram as bebidas Pelo menos isso, né Comer comida A mulher fez comida Ela não fez comida nenhuma, né Só pode Ela ficou ali lavando Aqui tem o bolo Ai, ai Vamos pegar aqui, ó Cortar bolo de casamento Mas a gente não pode deixar eles comer Que senão vai ficar ruim Pegar a primeira fatia Aê, deu certo Agora cancela Cancela Porque eles não podem comer comida assim A gente pode chamar pra refeição Todo mundo aqui Isso Voa Voa, voa Aê Isso, gente Vem aqui pegar a fatia do bolo Menos você Acho que o Caleb Ele pode comer comida assim, né Vamos ver Moça Eu mandei você parar de comer isso aí, tá É pra parar mesmo Ai, 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 ai O Jasper pode comer Vou pedir pra ele comer um pedacinho de bolo Porque ele tá com fome Pega um pedaço aqui Vamos ver Aqui Ai, meu Deus do céu Tá, vamos ver aqui A parte Da lápide que a gente ganhou Que a gente roubou da Dona Morte Deixa eu ver aqui Aqui Tá vendo Aqui, ó Ela fica assim Eita, tá acontecendo Ah, estão tendo pesadelo Olha o pesadelo aqui Ó, meu Deus Olha aqui a lápide Dá pra fazer o que? Deixar oferenda de caveira de açúcar Ó, que legal Prestar luto Libertar espírito Leripitáfio Vamos deixar uma oferenda de caveira de açúcar Vamos lá Ó a roupa dela, mano Que chique Ela mudou de roupa sozinha Falta só um pra comer o bolo ali Jasper Você consegue comer outro pedaço de bolo? Deixa eu ver aqui Come o bolo Ai, sucesso O gesto e o respeito de Selene foi apreciado Os ancestrais ouviram o seu chamado E enviaram um comemorador do dia dos mortos Para andar pela vizinhança Eita Que medo Vixe Nossa Ah, o Lorde chegou aqui Oh, meu Deus Ah, conseguimos o ouro Caramba Conseguimos o ouro No casamentos e morte Meu Deus do céu Vamos terminar o casamento Vamos terminar mais cedo Agora a gente é recém-caçados E a gente pode escolher Como que vai ficar a nossa família Claro que eu vou trazer o Caleb Para cá, né Meu Deus Vamos lá Ahn Tá, ok A gente vai precisar Fazer uma reforma nessa casa Futuramente Aqui Puxa vida Puxa vida, viu Ah, o cara foi morrer no casamento Ai, ai Que coisa, Juliana Carrega a minha tela Carrega a minha filha Pronto É, mano Agora o Caleb Vator está com a gente O que ele tem no inventário Não mais um pequeno agricultor Tal que a gente ganhou Alguns prêmios De casamento Bem sucedido Que teve E Vamos ver aqui Como é que funciona A arvorezinha dele De Tá Ele está no mesmo Que a Selene Ele é vampiro do bem Deixa eu ver aqui Os pontos Deixa eu ver o que ele tem Ahn Ele tem Aqui ele tem esse Ele tem esse Comandar Ele tem Atração vampírica E fascínio vampírico Criar vampiro Ahn Ele é bebedor Culpado Ele se sente culpado Ao beber sangue De outro sim Sem permissão E sono agitado Sono com pesadelos Ele tem um ponto Aqui Fraco Beleza Kaleb Você É um vampiro Muito bonzinho Ai meu Deus E gente Para esse episódio De novo ficar muito grande Eu vou terminando ele por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram Por favor Clique no gostei Adicione os seus favoritos E não se esqueça De se inscrever no canal Para você não perder nada Beleza Então é isso Até a próxima E fui Tchau 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 Tchau